Olha só, em Brasília, um grupo de senadores entregou hoje um abaixo-assinado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que pede à prisão, em segunda instância, que essa prisão seja na pauta, seja pautada na casa. O assunto está parado desde o ano passado, à espera de uma definição da Câmara dos Deputados. O abaixo-assinado tem 43 assinaturas. O grupo de senadores quer pressionar o presidente Davi Alcolumbre a pautar o projeto sobre a prisão em segunda instância. O texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em dezembro do ano passado, mas um acordo entre os líderes resolveu dar prioridade a uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição sobre o assunto, que está em tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Acontece que a tramitação de uma PEC é muito mais demorada e complexa do que a de um projeto de lei, e isso desagradou parte dos senadores. Por isso, eles resolveram não esperar até abril, prazo dado para a aprovação da matéria na Câmara dos Deputados. Então, para fazer sentir o peso da lei, a punição para quem erra, tem que prender depois da segunda instância. Eu entendo que deve ser aprovada uma PEC. Eu acho que o caminho mais seguro, para que o Supremo não nos surpreenda com uma nova decisão a respeito de um texto de lei ordinária, mas se a Câmara vai fazer uma emenda constitucional, nós vamos fazer um projeto de lei, eu votarei a favor de ambos. Obrigado. Obrigado.